E o app do Google para Android apresenta estabilidade e travamento nesta terça-feira do dia 22. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, se apareceu essa mensagem que eu vou deixar na tela aí. Bom, na madrugada desta terça-feira do dia 22, a aplicativa da plataforma de busca do Google para o sistema operacional Android apresentou uma série de estabilidade. Segundo os relatos de usuários, a aplicação enviada seguida de notificações com uma mensagem de erro, além de apresentar travamento e quando o usuário tenta realizar alguma pesquisa. Desde o início de madrugada até por volta das 3h30 da manhã, foram feitas mais de 530 reclamações de estabilidade do serviço no Brasil. No Twitter, algumas mensagens em chinês dão pista de que o problema não era exclusivamente brasileira. O assunto do Google se tornou um dos temas mais comentado, com mais de 700 mil menções. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui o procedimento de como você vai fazer para resolver esse problema. Ok? Bom pessoal, estou na tela do meu celular aqui agora. O que vocês vão fazer? Bom pessoal, o app que está dando problema é o app do Google, que é esse aqui. O que vocês vão fazer? Vai na Google Play Store e vocês vão digitar aí Google. Tá? Vocês vão clicar e ele vai aparecer para atualizar o app. Então vocês vão fazer a atualização do aplicativo. Eu vou atualizar aqui. Ok? Está atualizando, é bem rápido. Para você que é novo e caiu de paraquedas no canal, já aproveita, já se inscreve e me segue lá no aplicativo Instagram. Beleza pessoal? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Estou atualizando aqui bem rapidinho. Certo? Bom pessoal, ele terminou de fazer a atualização. Agora eu vou vir aqui em abrir. Agora ele está abrindo aqui normalmente. Ele está aqui, ó. Ó, abrindo sem erro nenhum. Ok? Abrindo sem erro nenhum. Certo? Esse é o procedimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!